Fala pessoal, eu sou o Daniel, aqui do Taberna Geek, e eu sei que todos os streamings, na maioria das vezes, só apresentam para vocês aquelas séries mais famosas, mais conhecidas, com mais visibilidade, mas que nem sempre tem a qualidade tão boa assim. Uma prova disso é a quantidade enorme de produções que são lançadas aí na Netflix toda semana e que até tem alguma visibilidade, mas o conteúdo muitas vezes acaba ficando para trás. E é por isso que o vídeo de hoje é sobre as melhores séries que você provavelmente não conhece ou não deu muita atenção lá no catálogo, mas que eu garanto, cara, não vai te decepcionar. Deixando claro, tá galera, a Netflix foi só um exemplo, nada contra a Netflix, tem ótimas séries por lá, e também é que na lista haverá séries de outras plataformas também, tá? A primeira da lista é se, ambientada num mundo pós-apocalíptico, em que as pessoas perderam a visão por causa de um vírus, se acompanha Baba Voz, o líder de uma tribo que ele descobre, que luta pela sobrevivência num mundo cheio de guerras entre aldeias, saxões, e o dom da visão é considerado quase uma maldição. E quando Baba Voz descobre que sua esposa deu à luz a dois gêmeos que conseguem enxergar, ele vai fazer de tudo para proteger sua família. Já tem um vídeo no canal explicando, bem detalhado mesmo, sobre como é essa série, as principais tramas, os pontos bons e ruins, então se você quiser saber um pouco mais antes de começar a assistir a série, é só clicar no vídeo que tá aí aqui em cima para saber mais sobre si. The Tudors é a próxima série da nossa lista, e ela narra o período do início do reinado do rei Henrique VIII da Inglaterra. A série apresenta um monarca que não colocava os assuntos do Estado entre as suas prioridades, e que sempre deixava os problemas oficiais nas mãos do cardeal Thomas Walsen. Para aqueles próximos de sua majestade, satisfazer o rei era uma faca de dois gumes. Henrique VIII era até mesmo capaz de desafiar a instituição mais poderosa da Europa medieval, a Igreja Católica Romana. Também era conhecido por mandar executar seus súditos diante da mínima demonstração de insubordinação. Filmada na Irlanda, a trama dessa produção se desenvolve na Inglaterra, nos dez primeiros anos do reinado de Henrique VIII, além de mostrar as alianças políticas mais significativas do monarca a se elegir em torno das companheiras femininas do rei, Catarina de Aragão e Ana Bolena. Agora puxando para uma época mais atual, Billions é uma série excelente que aborda tudo de interessante sobre esse mundo empresarial, de investimentos e mercado que eu tenho certeza que você vai curtir. A trama acompanha o investidor bilionário Bob Axelrod, responsável por controlar uma empresa de gestão de fundos, que faturou muito na queda da Bolsa depois do atentado de 11 de setembro. E enquanto ele vive toda aquela vida de luxo e ostentação, o procurador Chuck Rhodes decide investigar e punir ele por agir contra a lei americana. A série trabalha bastante esses dois lados da moeda, em que um é o bilionário mega inteligente, e o outro tem toda uma questão por trás em que ele deseja cumprir a lei, mas percebe que as coisas não são tão simples como imaginava. É interessante também a forma como eles trabalham a questão dos bastidores do mercado financeiro, porque apesar de mostrar algumas verdades, sempre tem aquela fantasia que acaba exagerando na facilidade que as pessoas teriam para cometer crimes na realidade. Então se você gosta de filmes nessa pegada mais empresarial, tipo Lobo de Wall Street, a série Billions precisa entrar aí na sua lista. A próxima da lista é The Fall, que acompanha a detetive Stella Gibson, que se junta à polícia de Londres para investigar uma série de ataques a mulheres jovens da cidade. A série tem três temporadas, bem naquela pegada mesmo de investigação e uma coisa meio sombria, o que acaba agradando bastante quem curte esse gênero de séries e filmes. No elenco a gente tem ninguém mais, ninguém menos, que Gillian Anderson, no papel principal. Ela mesma que foi premiada por seu papel em The Crown, como Margaret Thatcher. Outro ponto interessante é que The Fall tem uma nota muito boa no IMDB, uma plataforma de avaliação de séries e filmes, alcançando mais de 8 em 10 pontos para grande parte dos seus episódios. E a última da nossa lista, e que talvez você tenha até visto alguém comentar, mas não achou que fosse tão interessante, é Ozark. Ozark trata sobre a vida do consultor financeiro Marty Byrd, que após se mudar com a sua esposa para os arredores do lago Ozark, acaba se envolvendo num esquema absurdo de lavagem de dinheiro, ligado ao tráfico de drogas. De cara, você vai achar que já viu isso em algum lugar, né? E é verdade, a série tem inspirações muito fortes na trama de Breaking Bad, muito daquela coisa de um pai de família que se envolve num esquema criminoso, que muda a vida dele por completo, também está presente aqui nessa série. But Ozark tem um trabalho bem mais intenso dentro da família do protagonista com o crime. Além disso, a cidade em que eles mudaram, possui muitas peculiaridades e um esquema bem mais elaborado do que em Breaking Bad, série que inicialmente foca nos problemas que parecem afetar mais o White, já em Ozark o dano é causado em todos logo de uma vez. Então o vídeo foi esse pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa lista, comente aí embaixo quais das séries aí que eu falei, você pretende maratonar, você pretende assistir, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer esse conteúdo e para ele atingir mais pessoas. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nada que sair por aqui. Embaixo estou deixando os dois perfis no Instagram, arroba danielalves.art, que é o meu, e o arroba taberna.geek, que lá possuem conteúdo sobre séries e filmes, mas de uma forma diferente. No meu eu trago umas curiosidades, um pouco até de humor, e lá no Instagram do Taberna Geek é mais tirinhas. Dá uma seguida lá para fortalecer a gente e para acompanhar tudo que sai por lá. Obrigado por sua visualização, tamo junto e fui!